O GRANDE DILÚVIO A lenda do Grande Dilúvio é uma história amplamente conhecida e presente no folclore de diversas culturas ao redor do mundo. Seus elementos principais são comuns em todas as versões, não importando os nomes ou características dos personagens envolvidos. Deuses furiosos decidem purgar a humanidade da face da Terra através de uma inundação global. Porém, um casal é poupado e salva a espécie humana. Exceto por um relato do Dilúvio, escrito em grego pelo sacerdote Caldeu Berossos. No século III a.C., que é conhecido por menções fragmentadas nos textos de historiadores gregos, o único registro escrito desse evento importante está na Bíblia hebraica. No entanto, em 1872, durante uma palestra de George Smith, a Sociedade Britânica de Arqueologia Bíblica recebeu a informação de que, entre as tábuas do épico de Gilgamesh, descobertas por Henry Layard na antiga capital assíria de Nínive, havia algumas tábuas contendo uma história similar à da Bíblia. Por volta de 1910, partes de outras versões, chamadas pelos estudiosos de recensões, foram encontradas em outras línguas do Oriente Médio. Essas partes ajudaram na reconstrução de outro grande texto mesopotâmico, o épico de Atrahasis, que narrava a história da humanidade desde sua criação até sua quase extinção pelo Dilúvio. Evidências linguísticas e outras pistas nesses textos indicam a existência de uma fonte suméria anterior, cujas partes foram descobertas e começaram a ser publicadas em 1914. Embora o texto completo em sumério ainda não tenha sido encontrado, a existência desse protótipo anterior a todas as outras versões, incluindo a bíblica, mostra, sem dúvida, que as demais foram baseadas nele. A história do Dilúvio apresenta Noé como o herói, um homem justo de linhagem impecável, que caminhava com os deuses. O texto mesopotâmico nos oferece uma visão mais abrangente desse homem, sugerindo que ele fosse filho de semideuses, e possivelmente um semideus ele mesmo, como Lameque suspeitava. Isso lança luz sobre o verdadeiro significado de caminhar com os deuses. Entre os muitos detalhes fornecidos pelo texto mesopotâmico, torna-se evidente o papel dos sonhos como um meio de encontro divino. Há também um precedente para a recusa divina em mostrar o rosto a um mortal que o busca. Deus é ouvido, mas não visto. Isso é um testemunho vívido, o primeiro relato de um único encontro divino nos anais do Oriente Médio. A bênção dos humanos pela divindade através do toque físico na testa. Na versão bíblica, a mesma divindade que decide varrer a humanidade da face da Terra age contraditoriamente para evitar sua perda, criando uma forma de salvar o herói e sua família do dilúvio. No texto sumério original e em suas versões mesopotâmicas, mais de uma divindade está envolvida. Como em outras ocasiões, Enlil e Enki emergem como protagonistas. Enlil, mais severo, irritado com os casamentos interraciais das filhas dos homens, deseja pôr fim à humanidade. Enki, mais flexível, considerando a humanidade como os criados, planeja salvar uma família escolhida. Além disso, o dilúvio não é uma calamidade universal desencadeada por um deus enfurecido, mas sim uma catástrofe natural utilizada por Enlil para alcançar seu objetivo. Foi precedido por um longo período de piora do clima, com o aumento do frio, a redução das chuvas e colheitas fracas, condições que identificamos no 12º planeta como o fim da Era Glacial, iniciada cerca de 75 mil anos atrás e que abruptamente chegou ao fim há 13 mil anos. Sugerimos que a massa de gelo acumulada na Antártica exerceu enormes pressões sobre a camada inferior, resultando em seu derretimento e deslocamento do continente. Isso teria causado uma imensa onda vinda do sul, inundando as terras ao norte. Com seus Ijiji, aqueles que observam e veem, orbitando a Terra e uma estação climática no extremo sul da África, os Anunnaki tinham conhecimento do perigo. Com a próxima passagem de Nibiru pela Terra se aproximando, eles perceberam que o aumento gravitacional causado por esse evento poderia desencadear a calamidade. Com o agravamento da Idade do Gelo, o sofrimento humano aumentava, e Enlil proibiu os outros deuses de auxiliar a humanidade. Fica evidente, através dos detalhes no épico de Atrahasis, que sua intenção era deixar os homens morrerem de fome. No entanto, de alguma forma, a humanidade conseguiu sobreviver, pois mesmo na ausência de chuva, os grãos ainda cresciam com o orvalho da manhã e da noite. Com o passar do tempo, porém, os campos férteis ficaram pálidos e a vegetação não brotava. As pessoas caminhavam curvadas pelas ruas com os rostos pálidos. A fome levou a conflitos entre irmãos e até mesmo ao canibalismo, em que, desafiando a ordem de seu meio-irmão, encontrou maneiras de ajudar a humanidade a se sustentar, principalmente através da engenhosa captura de peixes. Ele mostrou especial benevolência a seu fiel seguidor, Atrahasis, aquele que é o mais sábio. Um semideus encarregado de atuar como intermediário entre os Anunnaki e seus servos humanos na colônia de Churupak, uma cidade protegida por Nimá-Ninhursag. Conforme revelado pelos vários textos, Atrahasis, em busca de orientação e auxílio de Enki, mudou sua cama para o templo, a fim de receber instruções divinas por meio de sonhos. Ele permanecia em vigília constante no templo, chorando todos os dias, fazendo oferendas pela manhã e, à noite, atento aos sonhos. Apesar de todo esse sofrimento, a humanidade persistia na Terra. O lamento do povo, ou melhor, segundo Enlil, seus clamores, apenas aumentava sua irritação. Antes disso, ele havia explicado a necessidade de aniquilar a humanidade, pois o barulho da humanidade se tornara insuportável. O alvoroço não me deixa dormir. Dessa forma, ele fez com que os outros líderes jurassem manter em segredo dos humanos o que estava por vir, o dilúvio de água, para que eles perecessem sem saber. Enlil abriu a boca e dirigiu-se à reunião de todos os deuses. Façamos um juramento em relação à inundação que traz a morte. O fato de os próprios Anunnaki estarem se preparando para deixar a Terra em suas naves espaciais era a segunda parte do segredo que os deuses juraram manter longe dos humanos. No entanto, enquanto todos os outros faziam seus juramentos, Enki resistia. Por que desejam me prender a um juramento? Devo me voltar contra meus próprios humanos? Uma discussão acalorada começou, mas no final, em que teve que jurar não revelar o segredo, como todos os demais. Foi após essa cerimônia de juramentos que Atrahazes, permanecendo no templo durante a noite, recebeu a seguinte mensagem em um sonho. Os deuses ordenaram a completa destruição. Enlil impôs um destino cruel aos humanos. Era uma mensagem, um oráculo, que Atrahazes não conseguia compreender. Atrahazes abriu a boca e falou a seu Deus, revela-me o significado do sonho para que eu possa entender. Mas como Enki poderia ser mais explícito sem quebrar seu juramento? Enquanto Enki ponderava sobre o problema, a resposta veio. Ele havia jurado manter o segredo e não revelar nada aos seres humanos. Mas será que ele não poderia compartilhar seu segredo com uma parede? Assim, em um dia, Atrahazes ouviu a voz de seu Deus sem vê-lo. Não era um sonho noturno, havia luz do dia. Ainda assim, esse encontro era completamente inédito. A experiência foi intensa. De acordo com a versão assíria, Atrahazes ficou surpreso e curvou-se e prostrou-se. Depois se ergueu, abriu a boca e falou, Enki, Senhor dos deuses, eu ouvi tua chegada. Reconheci os passos como sendo teus. Durante sete anos, Atrahazes havia dito, Vi teu rosto. Agora, de repente, ele não conseguia mais enxergar seu Senhor dos deuses. Para agradar o Deus invisível, Atrahazes tornou sua voz audível e falou com seu Senhor, Perguntando sobre o significado do presságio em seu sonho, para saber o que fazer. Então Enki abriu a boca para falar e dirigiu-se à parede de Junco. Ainda sem poder ver seu Deus, Atrahazes ouviu a voz da divindade vindo de trás da parede de Junco do templo. Seu Senhor dos deuses estava dando instruções à parede. As instruções para a construção da embarcação seguiram-se. Ela deveria ter um teto, para que o sol não fosse visto do interior. Deveria ser selada com alcatrão, por baixo e por cima. Em seguida, Enki abriu a comporta da água e a encheu. Anunciou a chegada da inundação mortal na sétima noite. Uma representação em um selo cilíndrico sumério parece ilustrar a cena, mostrando a parede de Junco, na forma de uma comporta de água, sendo segurada por um sacerdote. Enki, como Deus serpente, e o herói do dilúvio recebendo instruções. A construção do barco, é claro, não poderia ser mantida em segredo das outras pessoas, como poderia acontecer sem alertá-las sobre a iminente catástrofe. Por isso, Atrahazes recebeu instruções, vindas de trás da parede de Junco, para explicar aos demais que estava construindo o barco com o propósito de deixar a cidade. Ele deveria dizer a eles que, como seguidor de Enki, não podia mais permanecer em um lugar controlado por Enlil. Meu Deus discorda do Deus de vocês. Enki e Enlil estão zangados um com o outro. Como eu honro Enki, não posso mais permanecer na terra de Enlil. Fui expulso de minha casa. O conflito entre Enki e Enlil, que antes precisava ser deduzido por meio de suas ações, agora era exposto abertamente. O suficiente para justificar o banimento de Atrahazes. A cidade onde esses eventos ocorriam era Shurupak, um assentamento sob a soberania de Ninhma, Ninhursag. Foi lá que, pela primeira vez, um semideus foi elevado à posição de rei. Segundo os textos sumérios, seu nome era Ubar Tutu. Seu filho e sucessor foi o herói do dilúvio. Os sumérios o chamavam de Zil Sudra. No épico de Gilgamesh, ele era chamado de Utnapishtim. Na antiga Babilônia, seu nome epíteto era Atrahazes. Na Bíblia, ele era chamado de Noé. Enquanto um dos assentamentos Anunnaki no Edim estava sob o domínio de Enlil, Enki havia sido designado para o Abzu, no sul da África. Era nessa terra, além dos mares, que Atrahazes esperava chegar em seu barco. Ansiosos por se livrarem do homem banido, os anciãos da cidade fizeram com que todos os habitantes ajudassem a construir o barco. O carpinteiro trouxe seu machado, os trabalhadores trouxeram as pedras de betume, os mais jovens carregavam o piche, os calafetadores faziam o resto. Quando o barco ficou pronto, de acordo com Atrahazes, as pessoas da cidade ajudaram a carregá-lo com mantimentos e água, armazenados em compartimentos estanques, bem como animais puros, animais gordos, criaturas selvagens, gado, aves do céu. A lista se assemelha àquela do Gênesis, na qual as instruções do Senhor para Noé eram levar para a arca dois animais de cada espécie, macho e fêmea, de cada ser vivo de carne, das aves, segundo sua espécie, e do gado, segundo sua espécie. O embarque dos casais de animais tem sido um tema adorado por inúmeros artistas, desde mestres pintores até ilustradores de livros infantis. Também despertou muita incredulidade, levando as pessoas a rotularem essa história como virtualmente impossível, transformando-a em uma forma alegórica de explicar como a vida animal sobreviveu após o dilúvio. Indiretamente, essas dúvidas em relação a um detalhe tão importante lançam uma sombra de descrença sobre toda a história do dilúvio. É interessante notar, portanto, que a versão da história do dilúvio presente no épico de Gilgamesh oferece uma perspectiva completamente diferente sobre a preservação da vida animal. Os animais não foram levados vivos para a embarcação, mas sim suas sementes, para serem preservadas. No texto, Estela 11, linhas 21 a 28, em que é citado falando com a parede, Junco, Junco, parede, parede, Junco, preste atenção. Parede, reflita. Homem de Churupac, filho de Ubar Tutu, abandone sua casa, construa um navio. Abandone suas posses, busque sua vida. Deixe os bens para trás, salve a vida. A bordo do navio, leve as sementes de todas as coisas vivas. Descobrimos na linha 83 da Estela, que Utnapishtim, como Noé era chamado nessa versão babilônica antiga, realmente levou para a embarcação todas as sementes das coisas vivas que eu tinha. Claramente, isso não se refere apenas às sementes das plantas, mas também às dos animais. Nas versões Assíria e Babilônica, o termo semente é utilizado para descrever aquilo de onde todas as coisas vivas brotam e crescem. Essas versões derivam do original sumério, um fato amplamente estabelecido. Na verdade, em algumas versões acadianas, o termo técnico para semente foi mantido em sua forma suméria original, Numun, que também era usado para se referir ao processo de procriação humana. Ao levar a bordo as sementes das coisas vivas em vez dos próprios animais, não apenas reduziu-se o espaço necessário para proporções administráveis, mas também implicou o uso de uma sofisticada biotecnologia para preservar as diversas espécies, uma técnica que está sendo desenvolvida atualmente com os segredos genéticos do DNA. Isso era possível porque Enki estava envolvido. Ele era o mestre da engenharia genética, simbolizado nesse aspecto pela imagem das serpentes entrelaçadas, que imitam a estrutura em dupla hélice do DNA. A atribuição da salvação da humanidade a Enki na versão sumério-mesopotâmica faz todo o sentido. Ele foi o criador do Adão e do Homo Sapiens, a quem ele chama de Meus Humanos. Como cientista-chefe dos Anunnaki, ele tinha a capacidade de selecionar, obter e fornecer a tecnologia para reviver os animais a partir de suas sementes, DNA. Ele também era o mais adequado para o papel de projetar a Arca de Noé, uma embarcação especialmente projetada para sobreviver ao dilúvio. Todas as versões concordam que a Arca foi construída de acordo com as especificações fornecidas pela divindade. Projetada de forma que dois terços de seu grande volume ficassem abaixo da superfície, a Arca possuía uma estabilidade excepcional. Sua estrutura de madeira foi impermeabilizada com betume, tanto por dentro quanto por fora, para garantir que, quando a onda atingisse os convéses superiores, a água não penetraria. O topo era plano, com apenas uma cabine se estendendo acima da superfície, cuja escotilha também foi fechada e selada com betume quando chegou a hora de enfrentar o dilúvio. Uma das muitas representações possíveis da Arca de Noé, o desenho feito por Paul Haupt, o navio de Noé babilônico, em Beitraj zur Assyriologie, nos parece o mais plausível. Além disso, possui uma notável semelhança com um submarino moderno, com uma torre cuja escotilha permanece fechada durante o mergulho. Não é surpreendente, talvez, que essa embarcação tenha sido descrita nas versões babilônica e assíria como um tzulili, um termo que até hoje, em hebraico moderno, tzolelete, significa um submarino. O termo sumério para a embarcação de Zil Sudra era magurgur, que significa um barco capaz de virar e mergulhar. De acordo com a versão bíblica, a Arca de Noé foi construída com junco e cipreste, tinha apenas uma escotilha e foi revestida com betume por dentro e por fora. A palavra hebraica, usada no Gênesis para descrever a embarcação completa, é teba, que implica algo fechado em todos os lados, uma caixa, em vez do termo comum arca. Derivando do acadiano Tebitu, alguns estudiosos acreditam que significa barco de carga, um navio de transporte. No entanto, o termo com um T forte também significa afundar. Assim, a embarcação seria um barco afundável, hermeticamente selado, de modo que pudesse resistir e emergir à superfície, mesmo submerso sob a onda inicial do dilúvio. É plausível afirmar que Enki foi o projetista da embarcação. Vale lembrar que seu nome epíteto, antes de receber o título de Enki, Senhor da Terra, era Ea, aquele cuja morada é o mar. De fato, de acordo com os textos que tratam do início da colonização, Ea gostava de velejar nas águas do Edim, sozinho ou com marinheiros cujas canções ele apreciava. As representações sumérias o mostram envolvido com fluxos de água, o protótipo de aquário, a constelação dedicada a ele. Ao estabelecer as operações de extração de ouro no sudeste da África, ele também organizou o transporte do minério até o Edim em embarcações de carga, chamadas de barcos de Abzu. Foi inspirado por essas embarcações que a Trahasis construiu o Tzulili. Como mencionamos antes, foi em uma das viagens dos barcos do Abzu que Ea carregou Ereshkigal. Como experiente marinheiro e habilidoso construtor naval, mais do que qualquer outro Anunnaki, ele teria sido o projetista da engenhosa embarcação que sobreviveu ao dilúvio. A história da Arca de Noé e sua construção são elementos essenciais da narrativa do dilúvio, pois sem essa embarcação, a humanidade teria sido dizimada de acordo com a vontade de Enlil. A história da embarcação também remete a um aspecto da era antediluviana, a familiaridade com o uso de barcos naquela época remota, como mencionado na história de Adapa. Esses detalhes fortalecem a ideia da existência de embarcações antediluvianas e corroboram as impressionantes representações de barcos encontradas nas cavernas feitas pelos antigos habitantes de Cro-Magnon. Quando a construção do barco foi concluída e o equipamento e carga foram organizados de acordo com as instruções de Enki, Atrahazes levou sua família a bordo. Segundo Berossus, também embarcaram alguns amigos íntimos de Zilzudra, Noé. Na versão acadiana, Utnapishtim fez com que todos os artesãos subissem a bordo, para serem salvos pelo barco que ajudaram a construir. Outro detalhe dos textos mesopotâmicos revela que o grupo contava com um experiente navegador chamado Puzur Amuhi, indicado por Enki, que sabia para onde dirigir o barco após a passagem da devastadora primeira onda. Mesmo depois de a embarcação estar carregada e pronta, Atrahazes Utnapishtim ainda não podia permanecer dentro dela e continuava saindo constantemente para verificar o sinal que Enki havia instruído a esperar. Quando Shamash ordenar um tremor ao pôr do sol e lançar uma chuva de erupções, entre em seu navio e feche a entrada. Esse sinal correspondia ao lançamento de espaçonaves em Sipar, o local do porto espacial dos Anunnaki no Sinai, localizado cerca de 170 quilômetros ao norte de Churupak. O plano dos Anunnaki era se reunir lá e partir dali para a órbita terrestre. Atrahazes Utnapishtim entrou no navio, fechou a escotilha e entregou o controle a Puzur Amuhi, o navegador. As instruções do piloto eram navegar até o Monte Nitzir, conhecido como Monte da Salvação, o pico duplo do Monte Ararat. Esses detalhes revelam fatos importantes. Eles indicam que o responsável pelo plano de salvação estava ciente não apenas da existência daquelas montanhas distantes da Mesopotâmia, mas também de que esses dois picos seriam os primeiros a emergir da onda inicial do maremoto, sendo os mais altos em toda a região oeste da Ásia, 5.660 metros e 4.300 metros. Isso certamente era conhecido por qualquer líder Anunnaki, já que ao estabelecerem seu porto espacial antediluviano em Sipar, eles orientaram o corredor de aterrissagem pelos picos gêmeos do Ararat. O responsável pelo plano de salvação também teria conhecimento da direção geral em que a massa de água levaria a embarcação. Afinal, a menos que a onda viesse do sul e carregasse o barco na direção norte, nenhum piloto seria capaz de redirecionar a embarcação, que não tinha remos nem velas, até o destino calculado. Esses elementos da geografia do dilúvio, como podemos chamar, têm sua origem na causa e na natureza do dilúvio. Ao contrário da crença popular de que a catástrofe resultou de chuvas intensas, as narrativas bíblica e mesopotâmica, mais antiga, deixam claro que a calamidade começou quando um vento forte veio do sul, seguido por uma onda de água que também vinha do sul. A fonte das águas eram as fontes do grande profundo, termo que se refere às águas profundas do oceano além da África. A avalanche de água rompeu as represas da terra seca, as barreiras costeiras do continente. À medida que o gelo da Antártida se deslocava em direção ao Oceano Índico, uma enorme onda foi formada. Avançando para o norte, a parede de água ultrapassou a costa da Arábia e penetrou no Golfo Pérsico. Em seguida, atingiu o estreito da terra entre rios, inundando todas as terras. Quão global foi o dilúvio? Será que todos os locais do nosso planeta foram inundados? A memória humana é quase global e sugere um evento de alcance quase global. Uma coisa é certa. À medida que o gelo derretia, as temperaturas globais aumentaram após o resfriamento inicial e a era do gelo, que durava há 62 mil anos, terminou abruptamente. Isso ocorreu cerca de 13 mil anos atrás. Um dos resultados impressionantes da catástrofe foi a libertação da Antártica de sua capa de gelo, algo que não ocorria há milhares de anos. As características desse continente, suas costas, baías e até mesmo rios, puderam ser contempladas caso houvesse alguém lá para testemunhar. Surpreendentemente, embora não surpreendente para nós, havia alguém lá. Sabemos disso graças à existência de mapas que mostram uma Antártica livre de gelo. Vale lembrar que, nos tempos modernos, a existência de um continente no Polo Sul só foi descoberta em 1820, quando navegadores ingleses e russos a encontraram. Naquela época, assim como hoje, o continente estava coberto por uma grossa camada de gelo. A verdadeira forma do continente sob o gelo só foi revelada através de radares e outros instrumentos sofisticados utilizados por diferentes grupos durante o ano geofísico internacional de 1958. No entanto, mapas mundi dos séculos 14 e 15 depois de Cristo, centenas de anos antes da descoberta da Antártica, já a representavam sem a capa de gelo. Esses mapas foram analisados com expertise por Charles H. Hapgood em seu trabalho intitulado Mapas dos Antigos Reinos Marítimos, evidências de uma civilização avançada na Era Glacial. Um mapa mundi de 1531 em particular ilustra claramente esse enigma ao representar a Antártica sem a cobertura polar, confirmando o que foi determinado em 1958 durante o ano geofísico internacional. Outro mapa, ainda anterior, de 1513, elaborado pelo almirante turco Piri Reis, mostra o continente conectado por um arquipélago à ponta da América do Sul, embora não mostre toda a Antártica. Por outro lado, o mapa retrata corretamente a América do Sul e Central, incluindo a Cordilheira dos Andes e o Rio Amazonas. Como seria possível ter esse conhecimento antes mesmo dos espanhóis chegarem ao México em 1519 ou à América do Sul em 1531? Em todas essas instâncias, os cartógrafos da Era dos Descobrimentos afirmaram que suas fontes eram mapas antigos da Fenícia e da Caldeia, o nome grego para a Mesopotâmia. No entanto, tanto eles quanto outros estudiosos desses mapas concluíram que nenhum marinheiro comum, mesmo com instrumentos avançados, poderia ter mapeado esses continentes e suas características geográficas naquela época, especialmente uma Antártica sem a cobertura polar. Somente alguém observando e mapeando do alto teria sido capaz disso. E os únicos que estavam presentes naquela época eram os Anunnaki. De fato, um texto fascinante chamado Era Epos menciona o deslocamento da Calota Polar da Antártica e seus efeitos na Terra. Esse texto aborda eventos ocorridos milênios após uma disputa mortal que surgiu entre os Anunnaki pelo domínio da Terra. A Era Astrológica de Touro estava dando lugar à Era de Ares, o carneiro e Marduk, o primeiro filho de Enki, reivindicava seu direito de assumir a supremacia, alegando ser o herdeiro legítimo de Enlil. Quando os instrumentos sagrados na Suméria indicaram que a Era de Ares ainda não havia começado, Marduk argumentou que as mudanças já haviam ocorrido porque o Era Cal um tremeu e sua cobertura foi diminuída e as medições não puderam mais ser feitas. O significado preciso do termo Era Cal um ainda é desconhecido para os estudiosos. Costumava ser traduzido como Mundo Inferior, mas permanece sem tradução nos textos. Em O Começo do Tempo, sugerimos que o termo se refere à Terra no fim do mundo, à Antártica e sua calota polar, que deslizou há cerca de 13 mil anos, mas cresceu novamente até aproximadamente 4 mil anos atrás. Charles Hapgood supôs que a Antártica sem a calota polar, como mostrada no mapa de Orontes e os Finaeus, representava o continente como era visto por volta de 4 mil antes de Cristo, ou seja, há 6 mil anos. Outros estudos sugerem que esse tempo correto seja há 9 mil anos. Enquanto o dilúvio devastava a Terra e destruía tudo em seu caminho, os próprios Anunnaki orbitavam o planeta em suas espaçonaves, testemunhando o cataclismo e a destruição. Divididos em várias naves, alguns deles estavam humilhados como cães, encolhidos contra a parede exterior. Com o passar dos dias, seus lábios ficavam sedentos de sede e sofriam com a fome. Na espaçonave onde estava Ishtar, ela gritava como uma mulher em trabalho de parto, lamentando que os velhos dias agora se tornaram argila. Em sua nave, Ninmah, que compartilhava a criação dos seres humanos, também expressava sua tristeza diante do que presenciava. Minhas criaturas se tornaram como moscas, enchendo os rios como libélulas, sua descendência levada pelo mar revolto. Enlil e Ninurta, acompanhados, sem dúvida, por outros do centro de controle de missão em Nipur, estavam em outra espaçonave. Da mesma forma, Enki, Marduk e os outros membros de seu clã. Seu destino também era os picos do Monte Ararat, que, como todos sabiam, emergiriam das águas antes de qualquer outra coisa. No entanto, exceto Enki, nenhum deles sabia que uma família de seres humanos, salva da catástrofe, também se dirigia para lá. O encontro inesperado foi repleto de aspectos surpreendentes. Os Anunnaki acompanharam a busca humana pela imortalidade há mais de 10 mil anos. Além disso, eles deixaram nos seres humanos o desejo de contemplar a face de Deus. Conforme a narrativa bíblica, depois que a arca repousou nos picos do Ararat e as águas baixaram, Noé, seus filhos, sua esposa e as esposas de seus filhos que estavam com ele, juntamente com os animais a bordo, deixaram a embarcação. Noé construiu um altar para Deus e ofereceu animais puros e aves puras como sacrifício. O aroma agradável chegou a Deus e ele disse em seu coração, não amaldiçoarei mais a terra por causa do homem. Deus abençoou Noé e seus filhos e disse a eles, sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Os detalhes desse encontro entre um Deus irado e a humanidade remanescente são descritos com vívida riqueza nas fontes mesopotâmicas. A sequência de eventos é a mesma. a extinção da grande inundação, a diminuição das águas, o envio de pássaros para explorar a terra, a chegada ao Ararat, a saída da arca, a construção de um altar e a oferta de sacrifícios. Então veio o arrependimento, desencadeado pelo aroma agradável da carne queimada, seguido da bênção sobre Noé e seus filhos. Conforme Utnapishtin relatou a Gilgamesh, compartilhando os segredos dos deuses depois de sair da embarcação, ele fez um sacrifício e derramou uma libação na montanha. Colocou sete recipientes sagrados e empilhou vime, cedro e mirtos sob eles. À medida que os deuses saiam de suas naves espaciais e pousavam na montanha, eles sentiram o aroma doce e se aglomeraram como moscas em volta do sacrifício. Pouco depois, Nymar chegou e percebeu o que havia acontecido. Jurando pelas grandes joias que Anu havia feito para ela, ela declarou que nunca esqueceria a aprovação e tudo o que ocorreu. Ela instruiu os Anunnaki a compartilharem a oferenda, mas proibiu que Enlil se aproximasse dela, pois ele, sem ouvir argumentos, havia decretado a destruição dos humanos com o dilúvio. No entanto, impedir Enlil de desfrutar da oferenda era o menor dos problemas. Quando Enlil chegou e viu a embarcação, ficou furioso. Ele se encheu de ira contra os deuses e Jiji, dizendo, alguém sobreviveu? Nenhum homem deveria ter escapado da destruição. Seu filho, Ninurta, desconfiando de outros além dos deuses e Jiji em suas naves orbitais, disse a Enlil, quem, além de Ea, poderia ter planejado isso. É Ea quem conhece todos os assuntos. É a Enki, juntando-se à reunião, admitiu o que havia feito. No entanto, ele fez questão de afirmar que não havia violado seu juramento de segredo. Não revelei o segredo dos deuses, disse ele. Tudo o que fiz foi permitir que Atrahasis tivesse um sonho e esse humano perspicaz descobriu o segredo dos deuses por si mesmo. E uma vez que foi assim que as coisas aconteceram, Enki disse a Enlil, não seria mais sábio se arrepender? Será que o plano de destruir a humanidade com o dilúvio não foi um erro? Vós, o mais sábio dos deuses, vós, herói, como pudestes trazer tal calamidade sem motivo? Se foi esse sermão ou a compreensão de que era necessário extrair o melhor da situação, o texto não deixa claro. Independentemente dos motivos, Enlil mudou de ideia. Atrahasis descreveu o que aconteceu da seguinte maneira. Então Enlil entrou na embarcação. Ele me levou pela mão e nos levou para dentro. Ele trouxe minha esposa para dentro e nos fez ajoelhar. De pé entre nós, ele tocou nossas testas para nos abençoar. De acordo com a narrativa bíblica, depois que Yavé se arrependeu, Elohim abençoou Noé e seus filhos. A partir das fontes mesopotâmicas, descobrimos que a bênção realmente aconteceu. foi uma cerimônia única. Um encontro divino extraordinário em que a divindade guiou fisicamente os escolhidos pela mão e estando de pé entre eles, tocou fisicamente suas testas, concedendo-lhes um atributo divino. Foi no monte Ararat, diante dos outros Anunnaki, que Enlil concedeu a Utnapishtim e sua esposa a imortalidade, proclamando. Até então, Utnapishtim era apenas humano. A partir de agora, ele e sua esposa seriam deuses como nós. Utnapishtim deveria habitar um lugar distante, perto da Foz das Águas. E assim, eles me levaram e me fizeram residir na distância, na Foz das Águas, disse Utnapishtim a Gilgamesh. A parte impressionante dessa história é que Utnapishtim estava contando isso a Gilgamesh 10 mil anos após o dilúvio. Como filho de um semideus e provavelmente sendo um semideus ele próprio, Utnapishtim poderia ter vivido outros 10 mil anos depois de ter vivido em Churupac, antes do dilúvio, por 36 mil anos. Isso não era impossível. Até mesmo a Bíblia menciona que Noé viveu mais 350 anos após o dilúvio, além dos 601 anos anteriores. O aspecto verdadeiramente extraordinário é que a esposa de Utnapishtim também pôde viver pelo mesmo tempo, graças à bênção e ao lugar sagrado para onde o casal foi levado. Na verdade, foi a fama dessa longevidade do casal abençoado que levou Gilgamesh, rei da cidade de Erek, por volta de 2.900 a.C., a procurar pelo herói do dilúvio. Mas essa é uma história que merece uma análise separada, pois está repleta de encontros divinos do começo ao fim. Como ato final do drama do dilúvio, segundo a Bíblia, Deus assegurou aos sobreviventes que tal calamidade nunca mais ocorreria e, como sinal dessa promessa, colocou seu arco no céu como símbolo do pacto entre ele e a terra. Embora esse detalhe em particular não esteja presente na versão mesopotâmica, a divindade que fez o pacto com o povo era, às vezes, representada como um Deus nas nuvens segurando um arco. A preocupação pública e científica sobre o aquecimento global como resultado do consumo de combustíveis e a diminuição da camada de ozônio sobre a Antártica nos levaram, nos últimos anos, a estudar extensivamente o clima do passado. Perfuramos o gelo acumulado na Groenlândia e na Antártica até o fundo. Estudamos as calotas polares com imagens de radar. Investigamos rochas sedimentares, fendas naturais, lodo oceânico, antigas ilhas de coral, locais de nidificação de pinguins e evidências de antigas linhas costeiras. Todos esses aspectos foram explorados em busca de evidências. Todos esses estudos indicam que a última era glacial terminou abruptamente cerca de 13 mil anos atrás, coincidindo com uma inundação global. As preocupações sobre os resultados catastróficos do aquecimento global concentram-se no possível derretimento das calotas polares. O derretimento é menor no oeste, onde o gelo se eleva parcialmente acima da água. Um aumento de apenas 2 graus poderia derreter essa calota e elevar o nível dos oceanos em quase 7 metros. Ainda mais catastrófico seria o deslizamento da calota oriental devido à formação de água lamacenta no fundo, devido à pressão ou atividade vulcânica, o que elevaria o nível dos mares em 65 metros. Scientific American, março de 1993. Se o gelo da Antártica deslizasse para os oceanos de uma só vez, em vez de derreter gradualmente, a onda resultante seria imensa. Portanto, sugerimos que foi isso que aconteceu, provocado pelo impulso gravitacional da passagem de Nibiru, que deu o empurrão final para a calota. A evidência da maior inundação da Terra no final da última era glacial foi relatada na revista Science, 15 de janeiro de 1993. Foi uma inundação cataclísmica em que as águas avançaram a uma taxa de 18 milhões e meio de metros cúbicos por segundo, ultrapassaram as barreiras de gelo a noroeste do mar Cáspio e fluíram através das montanhas Altai em uma onda de 500 metros de altura. Vindo do sul como indicam os textos sumérios e bíblicos e passando pelo estreito do Golfo Pérsico a onda inicial certamente teria alcançado as regiões montanhosas da área. Obrigado por assistir ao vídeo. Se você gostou por favor deixe um like e se inscreva no canal para nos apoiar. Isso nos ajuda muito. Não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Até a próxima. Tchau. Tchau.